Apenas 19 dos 21 vereadores estiveram presentes na primeira sessão da nova legislatura. O prefeito João Salami Neto também esteve na Casa Parlamentar para acompanhar de perto a apresentação dos projetos. Ao todo, 27 foram enviados para apreciação dos vereadores. A maioria deles pede que a Câmara Municipal autorize a contratação de servidores temporários em pelo menos 9 secretarias. Dentre elas estão a de obras, educação, limpeza urbana, agricultura, assistência social, meio ambiente e Fundação Casa da Cultura. Eu gostaria de contar uma colaboração e sei que vou contar porque tenho contado. A sessão foi extraordinária. Os trabalhos no plenário da casa só deveriam iniciar após o carnaval na segunda quiseira de fevereiro. Mas o prefeito tem pressa na aprovação desses projetos. Sem autorização da Câmara, a Prefeitura fica neutralizada em algumas ações. Por isso, em sua primeira fala na tribuna, o líder do governo, o vereador Pedro Souza, tentou convencer os colegas da importância da aprovação dos projetos como forma de solucionar problemas graves. A gente tem que fazer os anúncios necessários para que as coisas voltem a funcionar novamente, naturalmente. A educação não pode parar, a saúde não pode parar e a limpeza urbana também não pode sofrer interrupção do seu fluxo de atividade. Então, todos esses projetos que visam essas contratações, elas terão lá na frente. Quem já for concursado, nós faremos a chamada do concurso e também já deveremos, logo de imediato, abrir alguns concursos aí para que a gente tenha o mínimo de servidor contratado possível na Prefeitura. Já Antônio Araújo pediu atenção para projetos como o da regulamentação do vídeo monitoramento e o que trata da administração do Fundo de Modernização e Gerenciamento do Trânsito e Transporte. O sistema de segurança do município possa agregar, diz que denúncia, vídeo monitoramento, juntamente com o senhor, para que a gente possa realmente otimizar as ações de segurança pública aqui em Marabá. Houveram poucos questionamentos em relação aos projetos que devem ser votados até a próxima quinta-feira. Mas a maioria preferiu mesmo aproveitar a presença do prefeito para fazer reivindicações. Os enfermeiros pedem para o prefeito que tenha misericórdia deles pelo cenário que eles estão recebendo totalmente defasado. Eu tenho encontrado várias pessoas que estão doentes, sofrendo de muitas dores em função da falta das cirurgias eletivas no hospital municipal. Então isso é uma questão, além de várias propriedições, mas é uma questão urgente do que a gente faz esse pedido especial para a vossa excelência. Júlia Rosa fez referência às comemorações do Dia Internacional da Mulher e lembrou da importância do retorno de convênios com o governo do estado para atendimentos ginecológicos e obstétricos no hospital regional. Que não acontece já há algum tempo, muito antes inclusive desse colapso total da saúde no final da administração passada. O estado foi ao golpe de Marabá quando tirou do convênio do atendimento do hospital regional a ginecologia e a obstetriz. E como vereador, em função da gente já haver trabalhado na Secretaria de Saúde do estado no 11º centro regional, já estive em contato com a Secretaria de Saúde do estado, onde a gente observou a necessidade de a gente estar voltando a cirurgia de alto risco para gestante. Isso existia em 2008 lá no hospital regional, foi retirado isso e a gente já está cobrando do governo do estado para que essa cirurgia de alto risco volte lá para o hospital regional. Outra situação é sobre a questão desse custeio que o hospital municipal tinha. Como membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, a gente vai estar se reunindo para que a gente possa estar solicitando para o secretário de saúde do estado, para que a gente possa estar solicitando que a gente possa retornar esse convênio. Vamos definir isso em conjunto com o hospital municipal, em conjunto com o secretário de saúde, para que a gente esteja estabelecendo um valor ideal para que a gente possa estar solicitando que o governo do estado venha ajudar nesse custeio que outra hora já teve.